Salve, salve pessoal! Eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao meu canal do Bicho Paulistano e esse vídeo é mais um da série Planet Zoo, o zoológico virtual. Esse vídeo em especial é o primeiro, né? A gente vai mostrar o modo campanha, que é aquele modo que inicialmente ele te ensina a jogar, como se fosse um tutorial, e depois ele vai te dando alguns desafios que vão aumentando e liberando outros desafios. É bem legal porque tem uma narração do jogo, ele conversa com você, né? Claro, os personagens. Eu não tô tão viciado no jogo que ele já tá conversando comigo, né? E nisso eles passam muitas informações, então, além de um jogo, né? Eu sempre fui muito cético com relação a videogame, etc. Tanto é que eu não tenho, nunca tive Playstation, Xbox. Sempre foi no PC e eu sempre joguei ou jogo de zoológico ou FIFA. Mas isso é muito mais do que um jogo, sabe? É literalmente um simulador zoológico, é muito bem feito e tem muito a agregar, principalmente para nós que trabalhamos na área da conservação. E para curiosos, né? Pessoal que quer fazer biologia, veterinária, quer se aventurar, é uma ótima dica. Então, chega de papo, não esquece de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal pra apoiar o meu trabalho e acompanhar todos os outros vídeos que a gente vai mostrar a série, né? A gente vai ir modo campanha aí, resolvendo cenário por cenário. Vocês vão acompanhando aí ao longo da nossa evolução, tá certo? Eu sou o Tomás Giroto, me siga também no Instagram, é bicho paulistano, em qualquer rede social, tá bom? E vamos para o vídeo. É isso aí, pessoal. Vamos começar aí nosso modo campanha aqui no Planet Zoo. O simulador de zoológicos que chegou aí pra revolucionar esse tipo de jogo que o último foi o Zootycon, né, que deu uma decepcionada. O Zootycon que saiu pra Xbox e pra PC, né, depois do 2. Teve o 1 lá atrás, o 2 lá por 2005, 2006. E esse último que lançaram, você não conseguia fazer nada. Eu tô deixando essa tela, tá, gente? Já vai começar. Só deixei essa pra vocês ouvirem essa música e sentirem um pouco aí a pegada da trilha sonora do jogo também, que é sensacional. Quando você tá editando, você ouve a música tranquilamente. São umas músicas meio calmas, assim. Essa não, né, porque é temática. Inclusive, essa é bem inspiradora. Mas, enfim, daqui a pouco vai começar aí. E esse jogo, na verdade, é muito mais do que um jogo, né, como eu disse lá atrás. A gente pode aproveitar dele vários conceitos que se aplicam na vida real. Então, a gente vai fazer isso com um biólogo, tá, gente? Não vai ser só um gameplay, não. Sente a pegada. Vamos na introdução aí. Vocês vão conhecer o Bernie, que é tipo o tiozão do churrasco. Ele é bem animado e faz piadas do tipo pra ver e pra comer o tempo inteiro, mas é legal, é simpático, acaba sendo, né? Ao menos que você seja um cara muito mal-humorado. Ou uma mina mal-humorada, sei lá. Enquanto isso, você pode ir observando aí os habitats, os gráficos. Olha lá. O tiozão em ação. Barbecue Uncle. O tiozão em churrasco em inglês. Tudo personalizável nesse jogo, pessoal. É muito louco. O Habitat dos Leões. Um animal que foi muito valorizado nesse jogo, ao contrário do que ele era muito banal, né, nos Zootaikons. Até por causa do estado de conservação dele. Dá só uma olhada no estilo do zoológico europeu, né, o Bernie em inglês. E esse zoológico aí com um estilo bem clássico. Lembra até o Zoo de Viena, né, que foi o primeiro zoológico da história, né? Começou totalmente errado hoje em dia. E não vou jogar no céu os leões. É, como grande parte dos zoológicos, um sete importante de conservação. Vai te dar uma mãozinha. Ela trabalha duro e vai esperar o mesmo de você. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem como cães e gatos. Ah, é simpática, é simpática o bigode. Aí também vai vir a chefe dos tratadores, a Nancy Jones. Ela também é bem simpática, bem alegrona. É, mais ou menos. Olha as instalações, né, lembrando aquele parque Museu do Ipiranga aqui em São Paulo. Aquele jardim europeu. Ah, com certeza, Nancy. Bom, o começo é muito básico, né? Dá só uma olhada aí para ensinar as características básicas dos animais, como você faz para conferi-las, né? Dá só uma olhada no detalhamento, pessoal, em quantos requisitos aí você tem que preencher, como é na vida real, né, de fato. E aí você tem como medir. É muito bacana. E o gráfico também é sensacional. Você viu o ursinho nadando ali. Agora os leões, leões senegaleses. São alguns dos animais mais populares do jogo, né? Os que atraem mais visitantes, como é na vida real, de fato. E é um animal que não está mais tranquilo na natureza, não, né? Ele é um animal aí que está em diversas regiões sumindo. É muito complicado. O leão, todo mundo gosta, todo mundo quer tatuar no braço, mas cuidar mesmo do leão na natureza está difícil. E é um papel fundamental aí, tanto no jogo quanto na vida real, das fundações zoológicas. Bom, e aí agora a gente vai colocar dois javalis, dois pumbinhas, um recinto que já está pronto. Eu estou falando em cima dela aqui, tá? Não é porque é mansplaining, tá? Não vem com essa aqui pra cima de mim, não. É porque ela está explicando coisas muito básicas, né? Então, é um tutorial, né, esse primeiro episódio da campanha, esse primeiro cenário da campanha. e aí está ensinando, olha só como é realista, né? Os animais, eles não vão parar no recinto, igual em outros jogos de zoológico direto, né? É como na vida real, eles vão parar num centro de trocas, numa quarentena, e aí só depois eles vão para o recinto. Aí ela está falando que os zeladores levam os animais de volta lá para o recinto. É, mas a senhora deu um macete, né, dona Nessy? Sei, sei, sei. De onde vieram esses javalis? Estou de olho, né, senhorita? Vamos finalizar o habitat dos javalis africanos para eles ficarem confortáveis e tranquilos. Cada animal do zoológico tem suas próprias estatísticas de bem-estar geral. Isso é muito bacana, né? Vocês veem que o recinto já está todo prontinho, então a gente não vai precisar adequar muito ele. E olha lá, abrindo a fichinha do animal, olha o que aparece, né? Você vê ali o que está faltando para o animal se sentir bem naquele habitat. Então o recinto está todo montadinho aí, mas ainda falta enriquecê-lo, colocar aí objetos que façam com que o animal se sinta estimulado. E, claro, também os coxos de alimentação, né? Os potes aí também ficam na seção do habitat. Uma tigela de água também. Meu, o comportamento dos animais nesse jogo é sensacional. Olha o bicho rolando lá. E esse enriquecimento também é muito bacana. Diversos animais gostam disso, né? Porque no Brasil a gente não vê bonitinho assim, não. A gente vê mais um lamassal mesmo, mas o efeito é o mesmo, né? Dá só uma olhada aí nas construções que o pessoal que desenhou o jogo fez. O elefante africano, mais um bicho clássico de jogos de zoológico. É um dos animais mais bem feitos também do jogo. Cheio de detalhes. Está incrível esse jogo, cara. Olha o hipopótamo também. Grande hipopótamo. Está cheio de árvores que não são nativas do seu habitat. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto a gente não consegue mexer nisso ainda. Temos que seguir a ordem porque essa campanha ela é tutorial, né? Sim, Dona Nerd. Tem o macete da pausa, né? Pra você poder trabalhar sem que o tempo corra. Senão vai surgindo um monte de problema e você tem que parar pra resolver. Então é vantajoso pausar enquanto você vai construir. É, um portão de tratadores que estava bem fácil de colocar. Vocês vão ver aí. Eu também, retardado, não estava vendo o que estava sinalizado ali. Mas, ó, é porque eu tinha desistido, na verdade. Porque estava difícil, ó. Tentando colocar ali. Eu estou clicando. Demorou pra encaixar esse portão, mas foi. Finalmente. Vamos terminar a barreira do perímetro para podermos adotar alguns avestruzes. Agora, olha só, ela não está explicando nada de relevante, né? Então, por isso que eu estou narrando aqui mais pra vocês entenderem. Agora ela vai falar que a gente precisa deixar os animais do recinto visíveis para o público, né? Tem duas formas de fazer isso. A gente pode substituir a parede por vidro. Ou então colocar, né? Selecionar a barreira e colocar uma placa de vidro no meio dela. Que é o que eu vou tentar fazer primeiro aí. Só que aí não estava dando certo. Não saía do lugar o negócio aí. Olha lá, eu vou colocar. Já coloquei ali do outro lado, né? Tá vendo? Tentei aí de novo. E não vamos pra frente. A Ness Jones não fala mais comigo. O que está acontecendo aqui? Aí eu coloquei o vidro e ela apareceu. Era isso que tinha que fazer. Não era janela de vidro. Esse jogo é cheio de detalhes, né? Inclusive o tutorial. Tem uma boa missão do habitat a partir do caminho por onde eles passam, pois assim eles ficam mais contentes. Afinal de contas, um zoológico onde não dá pra ver os animais é um péssimo zoológico. Tem que dar pra ver os animais sem estressá-los, né? Inclusive tem isso no jogo. Olha só, mais uma realidade aplicada aí. Doações, né? É uma grande fonte de renda do zoológico no jogo, na vida real também, né? Mas na vida real as doações elas estão mais como apadrinhamentos ou então no preço do ingresso, enfim. Eu não vejo o pessoal levando dinheiro jogando moedas em caixas de doação no zoológico. É muito raro. Tem, né? Mas não é. É de longe a fonte de renda da vida real. Mas no jogo é bem importante. Aí a gente pegou as quatro avestruzes lá no centro de trocas. Elas já estavam prontas para o recinto. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no Bicho Paulistano não é só gameplay, tá bom? É um biólogo comentando e acompanhando aí o jogo. Inclusive, olha só, esse enriquecimento ambiental é muito usado para cães e gatos. É o comedor lento aí, né? Para que os animais não comam tudo de uma vez. Então, ó, não deixem de se inscrever, deixar sua curtida porque a gente vai levar aí o modo campanha e desbloquear cenário por cenário juntos, tá bom? O pessoal que quer ver como é que é o jogo que às vezes não tem um recurso para jogar quer ver, acompanhar aí como se estivesse jogando é bem bacana. Siga aí que vale a pena, tá bom, pessoal? É isso aí. Aqui, Bicho Paulistano desligando. Tchau, tchau, minha galera animal. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.